Então é isso mesmo, depois de dois anos usando o meu GAN, eu finalmente troquei de MEN E nesse vídeo aqui eu vou falar qual o cubo que eu escolhi pra ser meu novo MEN Por que que eu decidi trocar do meu GAN e falar mais algumas coisas sobre isso Então como vocês viram aí, eu troquei de MEN E hoje eu vou mostrar qual o cubo que eu escolhi pra ser meu novo MEN Explicar um pouco sobre por que que eu decidi trocar, enfim, vocês já ouviram isso né Por muito tempo, pra ser mais exato dois anos, eu fiquei usando o meu GAN Esse aqui é um GAN 356X Eu comprei ele logo quando eu tinha lançado o GAN XS Então eu paguei bem mais barato do que eu pagaria se eu tivesse comprado no lançamento desse cubo aqui Pelo preço que tava, eu não achei que valia a pena comprar o GAN XS Então eu fiquei com o GAN X mesmo E quando ele chegou aqui em casa, eu achei ele incrível Porque antes o meu MEN era o MF3RS Eu acho que a maioria conhece aí, mas pra quem não conhece é esse cubo aqui Ele já era bem básico uns três anos atrás Então só pra vocês terem uma ideia Não é um cubo ruim, é um cubo pra quem tá começando Mas hoje eu já tenho o Meilong que é bem melhor que esse cubo aqui Então esse cubo aqui já fica só pra memória mesmo Porque ele foi muito importante pra mim Ele foi meu primeiro cubo de verdade, né? Tirando o Rubik's Não que o Rubik's seja um cubo horrível, que não dá nem pra mexer Mas assim, o cubo decente meu primeiro foi esse aqui Mas enfim, vamos continuar aqui Quando esse cubo chegou, eu achei ele incrível Porque eu saí de um cubo bem básico Pra um cubo que era um dos melhores da época Eu consigo trocar os ímãs dele E esse aqui eu acho que é o sistema mais legal de troca de ímãs Não é o mais fácil de trocar, nem o mais intuitivo Mas é o que eu mais gosto E também tem um sistema bem legal de molas Mas quem acompanha o canal percebeu que alguns meses atrás O Thiago da Barocube me mandou esse cubo aqui O Tornado V2M E quando ele chegou, eu fiquei apaixonado por ele Porque é muito rápido Bem leve E gente, eu me apaixonei por esse cubo Então eu comecei a fazer algumas solves Eu tava gostando cada vez mais desse cubo Então eu decidi trocar pra ele Troquei de main do meu gun pro Tornado V2 Inclusive pra quem quiser comprar um cubo desse aqui também Eu vou colocar o card aqui em cima Do vídeo que eu fiz de review desse cubo aqui Mas então quais são as diferenças entre esses cubos Pra eu querer trocar desse pra esse Bom, a primeira é a velocidade Eu já achava esse cubo aqui extremamente rápido Mas esse cubo aqui Ele consegue ser muito rápido Mas bem controlável ao mesmo tempo Porque primeiro ele é muito leve Não tão leve quanto um gun dos mais novos Mas ele é bem leve comparado aos cubos em geral Ele é um pouquinho menor que os outros cubos Então eu acho que isso faz dele mais ágil Mas também eu não tenho certeza Mas enfim Eu gostei de ele ser um pouquinho menor E também ele é muito bom pra OH Porque ele tem 1mm a menos que o gun Mas faz diferença na hora de fazer a solve de OH Não faz muita Mas dá pra perceber Que a solve fica um pouco melhor Então por causa disso ele ficou um cubo muito mais versátil E outro fator muito importante Pra deixar ele mais versátil É que ele precisa de uma coisa só Pra você conseguir mexer em tudo nele E essa coisa é a chave que vem nele Pra quem tem esse cubo deve estar percebendo Que tá faltando a parte de cima aqui Mas é porque eu tirei E deixei só essas três aqui Que são as que eu uso Então aqui tem essa chave Que é pra regular o sistema de molas dele Tem essa chave aqui Pra regular os imãs E tem uma chave Philips Pra se eu quiser regular Algum cubo que usa os parafusos E as molas normais Já no caso do gun Eu preciso ficar sempre andando Com essa caixinha aqui Que tem os acessórios dele Pra eu conseguir trocar os imãs E trocar as molas Então isso faz desse cubo aqui Um cubo muito mais versátil E muito mais fácil de levar pros lugares E ter todos os ajustes prontos pra eu mexer né Em questão de desempenho Não tem muito o que reclamar do gun Porque mesmo sendo um cubo antigo Ele é muito bom E eu não tô precisando trocar dele Eu troquei mais porque eu gostei desse cubo aqui E não porque eu preciso trocar pra esse cubo Porque em questão de desempenho Os dois são excelentes Mas mesmo tendo trocado pro Tornado V2 O gun é o meu cubo preferido De todos os tempos E tinha algumas pessoas falando Que era pra eu vender esse cubo aqui Pra comprar um gun 12 Vender esse cubo aqui Pra comprar um 4x4 melhor Pra comprar um 2x2 melhor Enfim, gente Não vou vender Porque eu adoro esse cubo aqui Se eu tivesse que vender algum cubo O último que eu ia pensar em vender Seria esse Porque ele foi muito importante pra mim Enfim, eu adoro esse cubo aqui Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma